Oi gente, vou gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou lá na casa da minha sogra e ela vai fazer um bolinho de chuva. Quando estiver lá eu gravo tudo pra vocês, tá bom? Tchau, até mais! E aqui não tá chovendo não, né gente? Olha isso. Eu já tô indo lá. Tá chovendo aí também? Aqui tá. E muito, viu? Oi gente. Cheguei na casa da minha sogra. Essa aqui é a minha sogra. Oi. É ela que vai fazer o bolinho de chuva, gente. Pra um pai de Deus, pra todos aí que não sei quem tá me vendo. Essa é a minha sogra. Tô fazendo aqui meu crochêzinho. Ó, ela gosta, ó. É? Então na hora que ela estiver fazendo o bolinho de chuva eu mostro pra vocês, tá bom? Até mais, tchau! Gente, minha sogra tá começando a fazer o bolinho de chuva. Não vamos dar pra ninguém de novo, né? É. Oi? Não vamos dar pra ninguém de novo, né? Ela vai colocar os três ovos, vai usar o açúcar, a farinha de trigo e o fermento. Ela vai fazendo o olhômetro, gente, que é o modo que ela faz, tá? Aí vocês vão vendo aí, ó, ela fazendo. Ela vai colocar... Não, mas não dá pra ensinar, hein? Eu, 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 eu fico com a minha mãe de qualquer jeito. Ela tem vergonha. É, ela tem vergonha, gente. Olha isso. Ela tá colocando ali, vai colocando... Ótimo. Tá com vergonha, mas é igual fala, cada um faz de um jeito, né? Ela faz como a mãe dela ensinou pra ela. Então ela não tem, assim, ó, a quantidade. Ela vai fazer o que tem aqui, né? Vou usar essa farinha, vou usar o fermento, né? Porque nós gostamos de comer bastante. É, ela meia pra ir aqui na pia, né? É, ela gosta de fazer na pia, gente. Essa ameaçada é uma ameaçada. Ai, ai, meu Deus. Olha lá, ela tá fazendo. Vai pôr o açúcar. Olha aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela mistura tudo ali na... Não, 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 não. Que coisa suja. É. Nossa, essa aí... O ovo com açúcar é bom. Já vi pessoa fazendo pra comer assim, né? Não, com a gemada. Nossa, que ótimo, nossa. Porque assim é a gemada. Mas assim, eu bata claro pra mim pra dar gemada, bata claro. Depois tá vendo. agora vai prestar o leite é no olhômetro eu acho que aí vai meio litro, né? é, meio litro ou mais mais de um meio litro, mais ou menos? mas, ó, esse negócio de bolinho de chuva é bom demais eu gosto, hein? também gosto eu me enrolai meu cabelo, né? que eu me enrolai fermento, a farinha deixa eu colocar minha tisola de cortar aqui eu gosto de coiva sem bolinho, né? mas é bom comer de bastante quando de pouquinho é ruim vai juntar ou batendo junto, né? é, vai colocar agora o fermento agora passar não pode bater junto, porque aí cresce menos não sabia não aí, ó, uma dica da dona Maria dois cabinhos dois cabos de colher tudo no olhômetro o que é bom arrumar para a senhora é uma colher de pau você vê umas colher de pau? eu tenho mãe tem? hum é bom passar a batendo, mas você gosta da colher, né? é, eu costumei na colher mesmo aí mexe, vai colocando mais um pouquinho parece como se fosse fazendo massa de bolo, né? é mas parece que o bolo bate a clara e tudo, né? clara e neve? é, deixa a massa ficar mais morna, um pouquinho menor depois eu vou limpar e tirar mais duro não é tudo mesmo, ó é, ela usou um quilo de farinha vamos dizer porque quando ela fazer pouquinho, né? a gente vai comer meio quilo, né? vai comer bastante, né? vai comer bastante aí vai ficar bom a gente faz tempo que eu vou no bolinho de chuva da senhora, hein? vixi, faz tempo é que nós arrumamos um dia de chuva para comer bolinho de chuva não é à toa que eu esqueci de bolinho de chuva, né Maria? é para dia de chuva, né? é eu não sei fazer não, estou aprendendo agora não sei fazer bolinho de chuva é só que é muito diferente a massa com o nosso trebolo ela fica mais clarinha, né? parece é fazer bolinho aqui, mas tem que maçar mais, passar bastante tem gente tem gente que em farinha, né? passa na peneira para fazer o bolo é a farinha olha humm eu também não digo não quando eu vou lá mesmo eu estou entendendo aqui eu estou entendendo aqui agora só depois o óleo para esquentar para começar a fritar eu quero que você faça um pouquinho de óleo, mas só que... o óleo só aberto resta um pouquinho resta um pouquinho olha que ele ficou lente olha nossa tá dando água na boca antes de fritar depois eu acredito é assim o jeito que nós falamos não é só eu colocar a música mas você vai tirar a voz e vai e agora ela começou a fritar olha mas tem uns que caber ainda contém bastante óleo assim para que mais óleo está nadando em cima, né? aham daqui a pouco óleo ele fica fica redondinho esse não ficou não mas tá bom ele fica com as bolinhas e as bolinhas e as bolinhas ele tá bem gordinho eles, hein? então, né? só de dar só de ter a mãe orando, né? mas o povo sabe que tem tudo mas se não tiver a mãe não tiver nada não tiver dinheiro não tiver nada não tem nada e aí? agora é orar, né? é bom quer uma riqueza dois ai, já tá com muita gente isso aqui não pode, né? mas tem que pegar tem mais açúcar? vocês veem isso precisa mais açúcar e também ela toma melhor em uma riqueza vamos lá comer com um café, né? café é doce, né? oi e o doce tá muito gelado aí humm eu nem queria humm E olha como tá fofinho, ó. Só a fumacinha subindo. Muito bom. Olha, gente, quanto que deu. Tô bastante, um potinho cheio desse aqui, mais aqui, mais ali e mais aqui. Ó, deu bastante. Quantidade, eu não sei, mas esse aqui deu bastante. Ela fez com um quilo de farinha. É, quase um quilo. É, quase um quilo. E agora ela vai fazer um cafezinho. Agora a sogra tá fazendo cafezinho pra gente comer com... Bolinho de... Com a dona, com a dona vovó. A minha sogra é engraçada. Tá bom. E aí, né, desse vídeo, hein? Cafezinho. Com bolinho de chuva. Muito bom. E aí, gente, voltando aqui no meu vídeo, eu vim aqui pra encerrar, né? Que na minha sogra não deu pra me encerrar lá. Mas eu vim aqui encerrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da receita dela. Espero que vocês tenham gostado de ter visto eu lá na casa dela também. E não esquecem, gente, se inscreve no canal. Deixa o seu gostei do meu vídeo, tá bom? E até mais pro próximo vídeo. Tchau!